Para quem não sabe, o Eric, enfim, eu não sei se tu quer falar sobre isso abertamente, porque senão pode perder a magia um pouco do negócio, mas enfim, tu falou uma frase polêmica no programa que repercutiu muito na mídia e eu saí do lado, em todos os portais, no Wall, na Record. Você estava do meu lado, você estava do meu lado, você estava do meu lado, é verdade. Para quem não sabe o que é isso, o que rolou essa... Cara, a gente estava falando, o meu pai tinha sido cancelado umas duas vezes na semana, lembro que foi por conta do Mário do TikTok lá e teve a menina do Big Brother, Boca Rosa, e aí enfim, aí eu falei, pô pai, vocês estão muito ultrapassados aí com pânico, inclusive eu dei um depoimento pessoal, falei, pô, você me expulsou de casa pelo fato de eu ser bissexual e tal, e aí enfim, as pessoas, óbvio, hoje em dia a mídia ela pega aquele trecho e tal e joga na manchete, né? Porque aquilo gera clique e etc. Mas eu falei coisas que eu acredito depois, até soltei uma nota de esclarecimento para não ficar aquele tom, porque muita gente ficou em dúvida, né? Falou, ah não, será que essa história é verdade, será que não é verdade e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, vou soltar uma nota de esclarecimento para não ficar isso, mas eu não dei entrevista, nem falei sobre isso para preservar. Porque eu também, eu realmente, eu gosto de preservar assim a vida pessoal, é uma coisa que eu tento fazer. Mas essa frase específica, era uma brincadeira, uma ironia que estava rolando ali? Eu estava rindo, eu tinha certeza que era uma... Mas ficou tão, repercutiu de uma forma tão grande que eu comecei a me perguntar, será que era brincadeira? Será que eu estava rindo de bobo? O que estava acontecendo ali? É, não, foi muito louco, né cara? Foi muito louco porque quando a gente estava, quando a gente fazia o stand-up, era as segundas-feiras. E aquilo foi repercutir numa sexta-feira. Só que assim, foi para... Eu não imaginei que ia tomar aquele tamanho, sabe? Eu falei, eu falei, eu não sei se... Enfim, cortaram aquele trecho, soltaram aquele trecho e pronto. O filho do Emílio foi expulso de casa por ser bi, tarará, tarará. E aí aquilo foi repercutir logo depois, só que eles pegam o trecho e cortam e colocam na manchete e acabou. Mas enfim... Não quer falar se é verdade ou mentira? É, não, eu vou... Não quer falar. Eu vou deixar essa história para contar na biografia que eu escrevi do Emílio. Eu vou contar. Com detalhes. Não, mas eu acredito. Tudo que eu falei na nota, eu falei, eu acredito nisso. Eu acredito que todo mundo é bissexual. Eu acho que a gente existe essa cultura das pessoas, da sociedade mesmo em si, ela usar padrões e tal. E óbvio que quando certas pessoas fogem desses padrões, é regra no Brasil, especialmente pessoas que são LGBTQ, acabam saindo, não podem ficar em casa, enfim... Ou acabam sendo expulsos pelos pais que não aceitam. É óbvio que vai depender de cada indivíduo também. Então tem toda uma série de complexidades e enfim... Enfim, naquela situação eu falei, mas eu falei, cara, não vou de jeito nenhum desmerecer quem passa por isso, pelo amor de Deus. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que aceitar os indivíduos e a individualidade de cada um também. Foi porque rolou uma polêmica de tu não pode brincar com isso porque isso acontece de verdade? Foi isso que rolou? Então, pois é, é mais ou menos por aí também, né? Eu acho que é complicado. Exato, é uma coisa que eu acho que é uma opinião minha, mas que é mais regra do que exceção. O filho que se assume gay ou que se assume bissexual, que se assume ou a filha, enfim... Isso é muito comum. É muito comum acabar, os pais acabarem não aceitando e tentarem de qualquer jeito fazer com que aquilo não seja verdade. Mas a regra, eu acho que é acontecer isso. É o filho acabar, a pessoa ali acabar sendo vítima de alguma situação do tipo, sabe? Então, eu fiz uma brincadeira com meu pai, falei, fui expulso de casa? Não, eu fui morar fora por conta própria. Agora, o fato de ser bissexual, eu já fiquei com homens, já fiquei com mulher, eu tenho minhas preferências e isso eu acho que não cabe entrar em detalhes. Tu botou naquela nota lá que tu acredita que todo mundo é bissexual. Sim. Se auto-investigar, vai achar isso. Exato. O Freud, o Freud mesmo fala isso. Até você pegar, sei lá, sociedades gregas, por exemplo, tinha essa cultura... A atração, muitas vezes, não é apenas sexual. Ela pode ser uma atração intelectual, ela pode ser uma atração física. E eu acho que existem essas complexidades que se forem investigadas, existem teorias muito mais embasadas, teorias embasadas psicológicas mesmo, que afirmam essa teoria, mas é uma teoria também. Que todo ser humano é bissexual. É. Quando é que tu descobriu... Tu descobriu primeiro a tese ou primeiro tu descobriu que tu era? O que tu descobriu primeiro? Não, eu... Cara, eu sempre fui bem amorzão livre, assim. Nunca... Nunca... Como eu posso dizer? Nossa, estou até suando. Pô, está com ar aqui. Quer mais ar aqui? É. Eu fico nervoso da entrevista. Não aguento que eu não falo. Se não quiser responder alguma coisa, tu fala. Não, não. Vamos embora. Vamos embora. Estou fazendo o cara suar aqui. O cara está se coçando todo. Você vê. Mas é um problema falar publicamente sobre a bissexualidade? Cara, não. Eu acho que é muito controverso. Então, tem opiniões e opiniões que sempre vão se divergir. E muitas vezes as pessoas hoje em dia querem chegar num consenso. A gente sempre vai pensar diferente. Cada um tem a sua linha de raciocínio, a sua individualidade e tal. Como assim, as pessoas se metem na tua vida pelo fato de tu ter dito que é bissexual? Ou quando deu a treta fofoca do Lucas, eu vi que tu foi xingado, desviado? E disse que você está falando de as pessoas se meterem nesse sentido de te xingar? Não, é claro que sempre, até mesmo dentro do movimento LGBTQI+, se você for pegar os bissexuais, eles são vistos ainda como confusos ou como... Mesmo dentro do próprio movimento, isso existe, esse preconceito existe, óbvio, ainda mais em outras perspectivas também. Agora, é uma coisa que eu acredito. Mas como eu te disse, não tem um embasamento científico para dizer isso. Tem o Freud que ele cita isso, tem teorias que concordam com essa tese. Agora, cada um vai acreditar no que quer, sabe? Agora, sempre o preconceito, ele sempre vai existir. E eu lido, cara, eu não sei, eu lido, eu tenho casca, sabe? Para, tipo, óbvio, muita gente veio mexer depois por conta dessa história, ou falar alguma coisa. Eu não sei, eu relevo, eu tento, falo, quer saber também? Você pensa desse jeito, foda-se. Eu tenho um interesse sexual em quatro paredes, eu faço o que eu quero. Por que será que as pessoas revoltam tanto? É muito curioso isso, a ponto de ir na DM ou comentar alguma coisa. Eu acho muito... Eu imagino que agora no chat do YouTube, que é o esgoto do mundo, deve ter uns caras já. Já do pra caralho esse chat, meu Deus do céu. O Caio, tem alguém? Deve ter alguém falando merda. Tem, tem, tem. Obviamente tem. Por que é assim? Por que as pessoas se importam tanto? E tu acha que também existe mais uma resistência a mais quando é um homem que se diz bissexual? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas é por conta também de cultura, eu acho. Eu acho que é conta cultural. E aí eu acho que sim, existe um machismo grande. Contra o próprio homem, no caso. Tanto é que se você for pegar a taxa de suicídio, a taxa de suicídio de homens é muito mais alta do que a de mulheres. Sim. Se eu não me engano, aqui no Brasil é 75, 25. Mas se você for para outros lugares é ainda maior essa diferença. É que as pessoas não têm... Porque o feminismo está muito em pauta, mas não se fala, por exemplo, sobre esse número aí. A carga que se impõe nas costas dos homens, não só em relação à sexualidade, de poder dizer que é bi ou gay. Sim, a normalização de afeto. É, isso é foda também. De afeto. Então, pô... Eu tenho muita dificuldade. Você faz, sei lá, se eu for fazer o carinho no meu amigo, só passa... Sei lá, entendeu? Tem uma coisa do tipo... Ah, não. Pô, mas isso é... Isso é o quê? O que você está mexendo? Isso é o quê? Tem uma coisa assim. Agora, eu... 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 Por natureza, eu sempre quebrei isso, de certa forma. Óbvio, a gente também... Não vou me colocar fora um peixe fora da água. Também tenho certos machismos embutidos, assim. Enfim. Mas eu acho que a gente quebrar esses padrões, eu acho interessante para a sociedade e para os homens. Para a saúde mental também, das pessoas, assim. Enfim. Mas eu não entro muito em detalhes nesses assuntos, porque eu acho que tem pessoas que... Que são mais embasadas mesmo para conversas, entendem melhor certos... Ah, certos termos, certas coisas. Eu não sou um cara muito rebuscado, então... É, mas tu tem a tua experiência pessoal, né? É, isso. De descoberta, ou nem sei se chegou a ser uma descoberta, se foi natural. Cara, eu acho que... Eu meio fui descobrindo isso ao longo da vida.